Olá, bem-vindos ao canal Renda Turca Artesanatos e para mais uma aula dessa série Renda Turca com tecido. O tecido pode ser linho, algodão ou cambraio, a linha é a linha Mercer número 40 da corrente. E o palitinho pode ser de 5 a 8 milímetros de espessura, o comprimento em torno de 10 a 12 centímetros. Bem, vou começar novamente com o pontinho de rede, vou fazer alguns pontinhos e a gente avança para a próxima carreira, para não ficar a aula muito comprida, tá bom? Então, aqui eu vou começar só alguns pontinhos para vocês verem, depois eu vou mostrar essa carreira pronta, que vai ser só pontinho arrastão e a gente começa a nova etapa. Aqui eu vou pular as três laçadinhas, coloco pontinho de rede, tá? Aqui também, vai pulando, né, todas essas laçadas que foram feitas na aula anterior, e vai construir uma carreira todinha de pontinho de rede. Eu vou fazer até aqui e aí eu já mostro para vocês e volto já com ela finalizada para dar início na carreira que tem os detalhes. Tremeu a mesa, o gatinho pulou nela, então, tá assim, tá bom? E aí estão os detalhezinhos, as pipoquinhas. Bem, olha só, a carreira está pronta, agora eu vou começar a nova sequência. Bem, agora, nessa sequência, eu vou colocar ponto de rede aqui, aqui em cima, e aqui eu vou repetir três pontinhos. Então, vamos lá, colocando a linha em cima do palitinho, agulha na laçada, passa a linha por baixo do palito, dá a volta na agulha, leva embaixo do palitinho. Puxa a linha devagar para não enroscar, novamente, a linha em cima do palito, vem aqui, em cima das três laçadas, dá a volta na agulha, passa embaixo do palitinho, arruma a linha para não enroscar. Então, aqui, onde eu tinha colocado três pontinhos, não vou colocar, tá? Dessa vez, eu vou colocar os três pontinhos só aqui no meio. Primeiro pontinho. Segundo. E o terceiro. Pronto. Aqui, só o pontinho de rede. Então, tô mudando agora o desenho. Aqui, pontinho de rede. E aqui, vai repetir os três pontinhos. Primeiro ponto. Segundo. Sempre contornando a linha em volta da agulha. O polegar fica bem aqui na posição, embaixo, fixando, né? O nozinho. Bem na base da haste da taquarinha. Vem pra cá, faz o pontinho de rede. E aqui, onde tem as três laçadas também. E agora, aqui no meinho, a gente vai repetir os três pontinhos. O que precisa agora é de atenção, pra não esquecer, né? De fazer o passo a passo, fazer no local certinho, né? Colocar as pipocas no lugar certinho. Porque quando a gente erra, tem que desmanchar. E é chato desmanchar o ponto da renda turca, né? Tem que ser com uma agulha de pontinha fina. Olha como vai ficando, então, aqui. A gente vai fechando aqui o desenho, né? Aqui, mais pra baixo. Dois, 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 agora um. Vamos seguir mais um pouquinho. Depois a gente avança, né? Pra essa aula não ficar muito comprida. Acho que deu pra entender, né? Onde já tem as três argolinhas aqui, eu vou repetir. Aqui é diferente essa carreira aqui, tá? A gente vai continuando aqui com os três pontinhos aqui. A que estou fazendo um pouquinho diferente é a que tem as três laçadas. Aqui, uma, duas, três. Tô colocando as três laçadinhas agora aqui, só aqui no meio. Aqui, olha, tá? Mais um pontinho executado. Vem pra cá, pontinho de rede. Pontinho de rede. E agora aqui, sim, três pontinhos. Vamos fazendo aqui pra vocês entenderem bem, né? Segundo pontinho. Terceiro pontinho. E aqui, só o ponto de rede. E aqui também. E depois, três pontinhos. Então, essa é a estética da renda, por enquanto. Bem, estou seguindo aqui, colocando os pontinhos, né? Como nessa sequência aqui, que são três pontinhos. Segundo, terceiro pontinho. Aqui também, ponto de rede. E aqui, pontinho de rede. E aqui, onde já tem a carreira aqui, olha, três pontinhos. Então, tá bem fácil, né? De seguir. E eu quero lembrar vocês também, que vocês podem acompanhar todos os vídeos dessa série, nessa mesma plataforma que você está seguindo. Se for pelo canal aqui no YouTube, canal Renda Turca e Artesanato. Pode se inscrever, né? Pode se inscrever, né? Ativar o sininho. Se for pelas páginas do Facebook, são duas páginas. A página Renda Turca e Artesanato. E a página Renda Turca e Singeleza. Também dá pra seguir, dá pra curtir a página, né? E acompanhar os vídeos. Se você está acompanhando pelo Instagram, tem um link na bio. Aí, você clicando no link, já vai direcionar para o canal no YouTube. No Instagram, eles não deixam, não sei, não permitem colocar vídeos muito longos. Então, é melhor a gente colocar o link, né? No caso, eu coloquei do canal. E aí, você acompanha por ali. Já que vai direcionar para o canal no YouTube, você acompanha por lá. Tem a playlist. Renda Turca com tecido. E aí, você vai abrir essa playlist e vai encontrar todos os vídeos lá também, se você perdeu algum da série. E também, deixe mensagens, né? Dúvidas que eu vou respondendo na medida do possível. Vamos tirar aqui do palitinho pra ver como está ficando. Ainda falta um pouquinho pra terminar. E já tô quase no finalzinho dessa sequência também. Pronto, então, está tudo certinho. Olha os pontinhos todos aonde devem estar, né? Então, eu volto agora finalizando. Bem, pessoal, estou chegando aqui já no finalzinho da etapa. Mais alguns pontinhos só pra finalizar. E acredito que a gente tenha mais duas ou três aulas apenas. Então, me acompanhem, né? Nessas aulinhas que faltam. E é isso. Nos vemos na próxima etapa. Daqui pra lá, então, é a próxima etapa. Aí está o resultado final. Um grande abraço. Tudo de bom.